Bom, estou aqui com o Renan, jogador do Max Land, que hoje infelizmente acabou perdendo 1x0 contra o Meninos de Ouro aqui pela Copa Jabaquara de Futebol Society. Fala um pouquinho para a gente como é que foi essa partida aí. No começo vocês chegaram até ali, no começo do primeiro tempo, a ter um jogador a mais. Você acha que faltou aproveitar essa vantagem que vocês tiveram? É sim, com certeza. Eu acho que essa vantagem de um jogador a mais faz bastante diferença. Eu acho que o jogo foi nosso, a gente dominou o jogo o tempo inteiro, a gente jogou super bem. Só que falta gol, a gente tem desespero, a gente joga no chutão, eu acho que falta o gol mesmo. Eles tiveram uma oportunidade e fizeram gol, a gente teve várias e não fez. Eu acho que isso conta muito. Então para os próximos jogos aí, você acha que a equipe tem que melhorar essa questão aí da finalização? Sim, eu acho que a questão da finalização, um pouco perdido o nosso meio, o nosso meio não se achou. Eu acho que tocar um pouco a bola, ter um pouco de calma sem chutão. E chutar no gol, que é o principal, o objetivo do futebol é sempre o gol e não ficar com a posse de bola. Bom, isso daí, boa sorte para você e para a sua equipe aí nas próximas partidas. Valeu, obrigado.